Chegou! Tô ligado, você é daquelas que gostam De dormir fazendo, acorda fazendo De dormir fazendo, fazendo Olha o barulhinho Olha o barulhinho Olha o barulhinho Olha o barulhinho Chegou! De dormir fazendo Que sucesso é esse? Vem que vem! Se ela tem atitude Se fala, ela cumpre e não tem baratino Ei mulher, quero você comigo Ei mulher, quero você comigo Não vou fazer nada que você não queira Com essa carinha você tá querendo Tô ligado, você é daquelas que gostam De dormir fazendo, acorda fazendo De dormir fazendo Olha a coreografia aqui, ó Olha o barulhinho Olha o barulhinho Todo mundo! Olha o barulhinho Olha o barulhinho Solta! Solta! Solta o parângulo! Emozão, imagina Barulho de chuva e a gente de conchinha Não vou fazer nada que você não queira Com essa carinha você tá querendo Tô ligado, você é daquelas que gostam De dormir fazendo, acorda fazendo Que sacanagem! Olha o barulhinho 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 Chamou! De dormir fazendo, de acorda fazendo De dormir fazendo, fazendo Assim! E ela tem atitude Se fala, ela cumpre e não tem baratino Ei mulher, quero você comigo Ei mulher, quero você comigo Não vou fazer nada que você não queira Com essa carinha você tá querendo Tô ligado, você é daquelas que gosta Acorda fazendo, de dormir fazendo Fazendo, fazendo Olha o barulhinho Olha o barulhinho Olha o barulhinho Geral! Olha o barulhinho